Olá pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo de retornado, estou fazendo o Kinga Heart Head China 2, que é tecnicamente o terceiro ou o segundo da lista da série de Kinga Heart. Agora como vocês sabem, eu já tenho jogo salvo, mas jogaria um novo, vem aqui, quando você vai em um game, depois que você zerar, você pode escolher de só e rico, cada um tem sua história diferente, mas quando você começa um novo sem ter memory card já gerado, você sempre começa com só e rico. Aqui tem as dificuldades, Begner Mode, que é fácil, State Mode, Magic, Broad Mode, que é o Hard, não é difícil, é uma Begner Mode, que é o 8.1, aqui é a vibração, pode colocar um Off, aqui é outra opção, se cobrar nesse daqui você vai poder ouvir a voz do personagem, então, é uma tendência. olhe goodbye, pode colocar um outro, se eu quiser dar uma tendência, não é difícil, não é difícil. Aqui tem uma tendência, segurando o Um céu que tem mais uma tendência. Eu vou pular o filminho, que o filme sempre trava, já fiz um monte de cagada aqui, tive que pular uns filminhos, mas vou comprar um novo. Agora, como vocês sabem, o Sora, depois que ele cela o King No Hearts, no finalzinho vocês podem perceber que ele está correndo por uma estrada estranha E aí essa parte, chega o Pluto, ele traz o card, a mensagem do rei Mickey, depois o Pluto foge, aí depois eles chegam nesse lugar, que é o Castle Oblivion Que é um lugar onde as memórias são totalmente perdidas, apagadas da memória, ao turno, tipo, você vai subindo, e você tem até um tom do castelo Quando você chegar ao tom, você vai te perdendo tudo, tirando algumas que você vai ter noção Bem, vocês viram que eu ganhei um card, que se chama Traverse Town, primeira memória dos Primeiro Geo Hearts Já o de King No Hearts 2 é Traverse Town, mas eles não tem a base Agora esse carinha de paneta aí é o... Ele é o carinha lá, que vocês vão perceber o turno do jogo, depois que... Esse jogo aí, veio meio chato, porque não tem muita fala, tipo assim, no filme, entendeu? Vai a fala assim, cagada, mas pelo menos dá pra sair do filme, tá? Pra quem não é... Pra quem é chato, eu gosto de ver o turno É assim... É meio estranho Agora ele tá perguntando onde tá o... 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 Que é o... O... Aí o... Carinha aí, de preto e esqueletos foram transformados em cards E nisso, você vai aprender um tutorial básico Vocês podem ver... Sai o card do chão Que é... O card do Donald Vocês podem ver, ao lado da tela, que vocês tem a skin blade em forma de card, 4, 5, sei lá quantos lá que dá o outro, já. Agora, pra usar o card do Donald, ou do Summons, por exemplo, aperte X, Summons, Atacos, sabe? Tudo que tem a ver com as cards, vocês vão apertar, gente. Agora, você pula a bola, como de antes, o quadrado, você vai... Agora, pra você atacar, é muito simples. Você vai ficar perdante nisso aí, de um gold retardado, que você consegue. Agora, pra você visualizar ele, você aperta a R2. Como eu disse, é que é no card do Super NES, né? Agora, você vai ter que gastar poucos cards, não. Tem zero? Por favor, não coloque zero pro seu BR. Então, eu vou colocar ele. É, eu gastei tudo. Agora, vocês vão perceber, eu gastei tudo. O cara fala, quando você é muito trouxa, você gastou todos os cards do seu BR. Agora, você vai perceber, ó. Ou você aperta pra cima, ou você aperta a X de uma vez. E aí, vai restaurar todos os cards. E aí, vai restaurar todos os cards. Aí, eu contendo, meu irmão. Aí, o cara fala, você aqui não precisa de qualquer coisa ali. Ah, mas agora você vai ter que gastar. Bem, ó. Um R1 e F1. Aí, você vê as suas cartas. As suas... Cards and Bucks. Cards. Você também... Provavelmente, no começo, você não vai ter esse enemy card. Que é um Shadow. Heartless Shadow. Agora, você pode acessar esses carinhas aí. Select. Mas, você vai ter que conseguir outro jogo. Aí, acabou o tutorial. O primeiro tutorial, né? Porque, vocês vão ver com quem que vai ser o segundo tutorial. Mano, vai ser muita cagada. Vai ser ueca na chupeta, rapá. Aí, ó. Então, acho que eles vão aparecer. Mas, adivinem por quê? Porque eles são as memórias do Sonic. E, reparem bem. Eles estão com uma roupa diferente. Mas, não vai aparecer lá também. Um tipo incrível. Acho que é o... Falante vai falar do... Jornal. Um tipo um livrinho de recordação. Subiu todas as... As páginas. Então, nós vamos ter que... Ou as próximas. Nós vamos ter que restaurar. Bem. Agora, vocês conseguiram uma carta estranha. Chamada... Chaos Beginnings. Que ela vai abrir o... Uma das três portas secretas. Quando eu sou... Quando eu rio, eu sou... Primeiramente. Para vocês, como é que eu vou estar... Eita, né? Eita, porra. Já deu sete minutos. Bem. Agora, tá falando aí, ó. Os botão. O X é o ataque. Para dar pirueta. É quadrado. É. E para eu pular a bola. Não vai rolar. Quando aparecer esses troços. Ah, tá. Não pergunto. Aí vai aparecer uma magia estranha. Chamada Blizzard. Blizzard. É tipo gelo. É... Congelamento. Não é essa. É... Aí tem esse troço aí. Diferente dos outros. Que tinha que acessar. Com aquele botão estranho lá. Dá certo. Essa ideia é só triângulo. Ah... Agora você pode jogar nele. Deve ser possível. Ah, é. Consegui. Agora você... Ataca. E esse aqui já vai. Eu estou fazendo isso daqui. Porque eu já sei como é que vai fazer. Mas agora eu vou tentar atacar normalmente. Geralmente. Geralmente os ataques normais. São muito eficazes. Contra Hardless. Trouxa. E eu acho que eu já vou ganhar o nível, né? É... Ah... Cagado. Não. Não ganhei nível, né? É... Ficou chupando, mano. Mas para abrir essas portas. Essa card triângulo. Agora vai dar uma explicaçãozinha. que vai dar uma explicaçãozinha. Os cards são as memórias do fora. Ó... Bem, então... É... Agora vai ter o tanto de número. Vai ter o tanto de número. Reparem bem. E você pode ir para cima do hole, né? Aqui, né? Nessa porta. Mas tem umas que vai ser 9, 0, acima de 0, acima de 8, ou para baixo de 7, por exemplo. Bem... Agora estamos no save point. Que é o meu troço aqui, ó. Esse vermelho é... É... Pontos grana. Que é HP... Não. É... É 9000 points. É... É... Já tem esses daqui. Verginha. É HP. Rare points. É... Construir. É... Ele... Tô aqui, um card, se de salvar. Ah! Não é livre. É... Com... A gente vai dar o suficiente. Vem, vem, aqui eu posso criar uma manovra, como vocês estão vendo, vocês estão voltando com a manovra, 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 agora, você ganhou um card, lembra, você ganhou um card, tá lá, você usa, não, não vai fazendo aqui, vai ter esses bichos, você faz que nem na próxima vez, da última vez, você vai atacando, eu acho que no próximo, depois do lado, eu já vou ensinar, vou fazer, assim, ó, né, é, não sei se, né, eu combinei ataques, vai ser um personagem muito querido, meu, eu adoro esse personagem, e ela vai ter esse ataque aqui, ó, literal, que é o grupo, o espadro, esse jeito daí, eu não entendo aqui, eu esqueço, esses bichos aqui, são muito troxas, não, ah, cagada! não vai não, não vai não, não vai ficar mais rápida, se eles tem um crime que é Ah, não vai, eu disse que você não vai Porra, já disse que você não vai, cara Ah, é, não mente Bem, pode ser venha, pode ser ganha nível Geralmente, só vem, tipo, usar na face Bota com a cabeça daqui Eu disse que eu não vou pegar ela, que ela vai me atrapalhar Até onde eu disse Nossa, 7, 8, vai Dá mais e veloz Por enquanto eu vou ficar batalhando aqui Deu quanto que eu não tinha deu? Ah, não tem Quase que eu não tem 15, né Isso é uma peça, tipo, meio que um cacete É dólar de quando você pega alguma coisa, assim Com aglipantes E aí aparece um monte de choice aí Depois não consegue pegar uma carta Não toma Não tem forte Não consegue isso Tá bom, mas já upei Já upei Já upei Já upei, já escarpejinha Agora toma também Isso também é dia Não quero perder essa bicicleta Mas toma Não levar a gente não, né Todo mundo dá um ritmo, né Vou aumentar mais o HP Porque o HP não vou usar muito Ainda, né Pelo menos no final Até o final Vou usar um HP danado Isso era o meu HP E agora eu vou parar por aqui A primeira parte desse detonado Isso daqui eu acho que é fácil Deu de um mês Que é muito fácil A parte de seguir Não tá um pouco Tá, até mais Tchau Então, por favor, votem com ele Eu vou colocar no output Há vocês no body Dirty Há vocês no body Dirty Há vocês no body Dirty Dirty Ah, não sei Não, né Só por Dirty Tá, já Tchau Tchau